Um vizinho chama a polícia porque um garoto de 12 anos cortou o gramado, o que acontece depois é surpreendente. O adolescente Reginald Fields, que tinha apenas 12 anos na época, uma vez cortou o gramado de um vizinho. Ele teve um problema com isso e decidiu chamar a polícia. Foi uma situação muito especial e o que aconteceu depois foi muito surpreendente. Acesse o vídeo para saber mais. Christian Cooper Vamos começar com a história de Christian Cooper, um americano que experimentou algo estranho, assim como Reginald. Christian era um ávido observador de pássaros que visitava regularmente o Central Park para observar pássaros. Neste parque, os cães sempre tinham que ser mantidos com uma coleira. Amy Cooper, uma pessoa que também estava andando no parque, tinha um cachorro que não tinha coleira. Christian perguntou a Amy se ela poderia amarrar o cão na coleira, porque senão o cão caçaria os pássaros. Amy não gostou e reagiu muito violentamente. Christian não podia acreditar em seus ouvidos. Ele decidiu filmá-la para garantir que as pessoas acreditassem nele e provasse o quão má essa mulher era. Vendo que Christian estava filmando ela, ela ficou ainda mais irritada. O vídeo mostra ela chamando a polícia. Você também pode notar como ela é agressiva com seu cão. Seu cachorro está inquieto e parece muito desconfortável. Amy segura a coleira do cachorro alta e de forma brutal. Ao ponto do cachorro não conseguir mais segurar suas quatro pernas. Amy é uma mulher branca e Christian é um homem negro de ascendência afro-americana. Amy fez uma menção clara das origens de Christian. Antes de ligar, ela disse que ligaria para a polícia e diria que foi ameaçada por um homem negro e correr perigo de morte. Era tudo menos a verdade. Christian disse a ela que ela poderia dizer o que ela quisesse enquanto ele continuava a filmá-la. A polícia atendeu ao chamado da Amy. Ela ainda estava segurando o cachorro agressivamente. Ela começou a dizer que um afro-americano estava filmando e ameaçando seu cachorro e ela mesmo. Ela ficava repetindo isso e a terceira vez, ela de repente começou a dizer isso de forma mais dramática. Ela começou a gritar mais alto e fingiu chorar enquanto implorava para a polícia vir o mais rápido possível. Christian finalmente agradeceu a Amy. Ele ficou feliz por ter gravado o comportamento ridículo dessa mulher. Pelo menos com essa evidência, ele estava mais seguro. Este incidente também ocorreu no mesmo dia do assassinato de George Floyd. Cada vez mais pessoas protestam contra o racismo e este é um exemplo de racismo. O abrigo de cachorros decidiu levar o cachorro depois de ver como ele tinha sido tratado. Felizmente, muitas pessoas apoiaram Christian. Jordan Rogers Jordan Rogers, uma garota que tinha apenas oito anos na época, uma vez viveu algo estranho. Jordan tem agora dez anos, mas sua história ainda é conhecida. Ela ficou famosa porque muitas pessoas ficaram desapontadas e zangadas por causa do que ela tinha sofrido. Um dia, Jordan começou a vender garrafas de água na rua. Ela queria ganhar um pouco mais de dinheiro e guardá-lo para usar durante um passeio em família na Disneylandia. Sua mãe, Erin, a apoiou totalmente nessa iniciativa. Infelizmente, nem todos apoiaram essa jovem empreendedora. A garota estava trabalhando duro para ganhar o máximo de dinheiro possível, quando, de repente, alguém teve problemas com ela. Uma mulher, Alison Ethel, ficou brava com essa garotinha e perguntou se ela tinha permissão ou autorização para fazer o que estava fazendo. Alison então chamou a polícia. A mãe de Jordan não acreditou e decidiu filmar tudo para conseguir provas contra Alison, enquanto ela estava no telefone com a polícia. Falando sobre um problema de licença, Erin ainda afirmou que Alison chamou a polícia porque uma menina de oito anos queria vender garrafas de água. O vídeo acabou sendo postado nas redes sociais. As pessoas não podiam acreditar em seus olhos. Também pode ser notado que Jordan é uma garota de cor e que Alison é branca. É por isso que muitas pessoas têm falado sobre racismo. Essas pessoas dizem que Alison chamou a polícia só porque Jordan era uma garota de cor e porque aquela mulher era racista. Ela também recebeu o apelido de Permit Patty, porque ela ficava falando sobre a licença. Alison mais tarde já afirmou que ela não era racista e que ela não chamou a polícia por causa de uma pessoa em particular. Ela só queria saber se era necessária uma licença para vender. Essa garota estava incomodando ela porque, de acordo com Alison, ela estava gritando o tempo todo. No entanto, Erin disse que os carros fizeram barulhos ainda mais altos do que sua filha. Jordan recebeu muito apoio e Alison finalmente se desculpou. Ela disse que não queria se expressar assim e não queria que Erin e Jordan se sentissem mal. Erin acha irônico que Alison, de repente, tenha uma atitude completamente diferente. Ela acha que só se desculpou porque recebeu muitas críticas depois que o vídeo foi lançado. Alison tornou-se muito conhecida na internet, mas obviamente não de uma forma positiva. Ela também se demitiu da sua empresa após o incidente. Aparentemente, a empresa foi até criticada por trabalhar lá. Jordan está sempre ocupada ganhando seu dinheiro e saindo bem. Reginald Fields Reginald Fields é um jovem de 14 anos de Cleveland, nos Estados Unidos da América. Ele não é um adolescente comum. Ele entendeu cedo como ganhar dinheiro e até geriu negócios aos 12 anos. Reginald originalmente queria dinheiro extra para comprar doces. Então, ele começou a cortar a grama. Ele notou que era uma boa maneira de ganhar dinheiro e levou isso cada vez mais a sério. Ele eventualmente começou seu próprio negócio e começou a cortar regularmente o gramado do bairro. Foi tão bom que ele contratou membros da família para ajudá-lo. Um dia, Reginald estava cortando a grama de sua vizinha Lucille Holt. Ela estava muito satisfeita com seu trabalho. Tudo estava indo bem, até que algo estranho aconteceu. Lucille viu carros da polícia na porta dela. Ela ficou ainda mais surpresa quando soube que a polícia tinha vindo buscar Reginald. Aparentemente, os vizinhos chamaram a polícia sobre o garoto de 12 anos cortando a grama. A família Cracora, que morava ao lado de Lucille, chamou a polícia. Eles tinham feito isso porque Reginald tinha cortado em alguns de seus terrenos. Este casal é conhecido por fazer telefonemas tão inúteis. Essa não foi a primeira vez que chamaram a polícia para um caso tão mundano. Eles nem sequer tentaram discutir isso com os vizinhos primeiro e envolveram a polícia diretamente. Desde que moravam neste bairro, eles chamaram a polícia mais de 60 vezes, principalmente sobre Lucille e sua família. Moradores locais acharam difícil acreditar que a polícia tinha sido chamada por causa de um garoto de 12 anos cortando a grama. Eles pensaram que era racismo. A família Holt e a família Fields eram feitas de pessoas de cor. A família Cracora era branca. A mãe de Reginald não acreditava que tal coisa fosse possível. O filho dela era um bom rapaz que não queria se meter em problemas. Ele estava sempre ocupado trabalhando e a maioria das pessoas do bairro o amavam. Por que a família Cracora queria evitar isso? No entanto, a família Cracora rapidamente aprendeu o conceito de karma. Reginald também aprendeu isso, mas de forma positiva. Lucille estava tão preocupada com isso que decidiu compartilhar sua história com o mundo inteiro. Não era normal, era? Ela não estava louca para encontrar uma coisa tão inaceitável. Estaria? Lucille mostrou um vídeo de Reginald cortando a grama com outras crianças e trabalhando duro para ganhar seu dinheiro. Você pode ver como Reginald Fields estava feliz, mas também era um trabalhador duro. Ele sempre levou as coisas muito a sério. Felizmente, muitas pessoas estavam do lado de Reginald. Eles tinham muito respeito por ele e amavam o que ele fazia. Ficaram indignados com a reação da família Cracora. No entanto, essa disputa foi muito benéfica para Reginald. Graças a este vídeo, mais e mais pessoas sabem o quão especial Reginald é. Começou a ganhar mais negócios e a se tornar mais popular. Muitas pessoas perguntaram se ele também podia cortar seus gramados. Em poucos dias, Reginald ganhou dezenas de novos clientes. As pessoas também lhe ofereceram produtos que o ajudariam a administrar melhor seu negócio. Até lhe deram dinheiro, que é certamente útil para ele. Ele deveria agradecer esses vizinhos irritantes, porque seu negócio está melhor do que nunca e continua crescendo. Você já passou por situações de racismo? O que acha dessas três histórias e das pessoas que chamaram a polícia? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou inscreva-se no canal se quiser e ative o sininho de notificação para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, até breve para um novo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.